Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui pra gente comemorar junto essa alegria dessa inauguração de hoje, dessa rádio, tão esperada por nós e por muitos. Eu não sei como é que eu vou fazer, porque ele falou que eu vou contar a história da rádio aqui, que são seis anos, né? Mas eu dei uma olhada no roteiro dele ali, eu tenho três minutos. Aí eu vi o dele, 45 minutos. Não é Beto Rocha, você tem dois. Então, não sei como é que nós vamos fazer aqui. Mas a rádio UR, ela começou há seis anos atrás, com ideia. Tivemos, nesses seis anos, muitas alegrias, muitas tristezas, porque uma hora a rádio parecia que ia sair, outra hora a rádio não ia sair mais. Outra hora a rádio ia sair, outra hora não saía mais. E vou só contar uma passagem. Lá atrás, quando nós recebemos a frequência da rádio, para que a gente pudesse fazer o nosso estudo técnico, trabalhar em cima dessa frequência, para fazer todo o estudo, para poder conseguir essa rádio, a Anatel, ela nos deu o canal 106,3. A rádio comunitária, ela é cheia de limitações, para quem não sabe. Uma delas é que todas as rádios comunitárias, elas só podem operar nas mesmas frequências. Uma, na mesma frequência da outra. Então, nós ganhamos a mesma frequência da alternativa FM. E aí deu desespero, falei, Chico, agora não tem jeito, vamos lá, vamos conversar com Ismael, que Ismael Sancho era o responsável pela alternativa, junto com o Jorge. Aí, nós fomos lá na casa do Ismael, eu, Chico, Beto Rocha e o nosso engenheiro, que fez todo o projeto da rádio, falou, Ismael, olha, é o seguinte, agora tem o seguinte, nós ganhamos a mesma frequência sua. Ou a gente vai tentar mudar essa frequência, ou a gente vai desistir da rádio, porque nós não queremos atrapalhar ninguém. Vocês já são rádio, vocês já estão operando, e nós estamos chegando agora, e pela nossa amizade, por tudo, é melhor a gente desistir da rádio e vocês continuam com a sua. De jeito nenhum, nós vamos brigar, nós vamos conseguir mudar essa frequência aí. Ele perguntou para o nosso engenheiro, qual a possibilidade de a gente mudar essa frequência? O engenheiro falou assim, olha, eu em 14 anos que eu trabalho com rádio, eu não vi nenhuma mudar ainda. Então, a possibilidade, ele falou, mas em porcentagem, quanta chance a gente tem? Ele falou, ah, vamos trabalhar entre 1% e 2%. Ele falou, está ótimo, 1% e 2% está ótimo. Para o meu Deus, 1% é 100%. E nós vamos conseguir isso aí. Vamos fazer o projeto, vamos mudar esse projeto e vamos tocar em frente. E para nossa alegria, fizemos a nossa, toda a nossa documentação para a Anatel, explicando os motivos da mudança da frequência sobre as duas cidades que são muito próximas e tal, tudo. E a Anatel, o Ministério das Comunicações, para nossa surpresa, ele determinou que, em virtude das duas cidades serem conurbadas, esse termo eu aprendi durante o processo, o conurbado é o seguinte, é uma cidade que está próxima da outra, uma cidade que está dentro da outra, as duas são juntas, é uma cidade só, não são duas cidades. Elas são, é uma comunidade só, e elas são só separadas da vida política, geograficamente, mas, socialmente, são, é uma cidade só. Então, ela determinou que, por esse motivo, Rafa tinha direito à mudança de frequência. E ela determinou que a Anatel mudasse a frequência, escolhesse uma outra frequência, para que a gente pudesse usar, uma frequência comercial, não aquela usada por rádio comunitária, mas uma frequência comercial, usada por rádio comercial. E a Anatel, fez todo o processo, para a mudança de frequência, só que ela tinha que, é, lançar, como audiência pública. E, nessa audiência pública, então, a gente poderia também sofrer com isso daí, porque alguém poderia ser contra isso aí, alegando alguma coisa. E foi o que aconteceu. Alguém, deu uma contribuição, negativa, para que a gente pudesse mudar, fazer a mudança de frequência, se alegrando que as duas cidades, uma não depende da outra, que são duas cidades distintas, que não, a sociedade, não tem nada a ver uma sociedade com outra, e aí, nós já, achamos que a gente não ia conseguir, aquele 1% que a gente tinha de possibilidade, ali, já estava, estava morrendo aí. mas, aí, pela nossa surpresa, o Ministério das Comunicações, entendeu que, as cidades, é uma só, as duas cidades, se tornam uma só. e Rafar, e Rafar teria direito sim, de ter a sua rádio, como o Capivari, tem direito sim, de ter a sua rádio. E essa contribuição, dizia que, para que que o Rafar, precisa de uma rádio, esse Capivari, já tem três rádios. O povo de Capivari, ouve a, o povo de Rafar, ouve a rádio de Capivari, e tudo bem. Aí, o Ministério das Comunicações, determinou que não, que, os comerciantes de Rafar, tem direito de, de informar seus produtos, em Capivari, assim como Capivari, os comerciantes de Capivari, as empresas, os serviços de Capivari, devem ser, é, anunciados em Rafar. E que, o clube de campo de Capivari, os, os sócios de Rafar, que pertencem ao clube de campo de Capivari, eles devem ouvir, é, a programação, dos bailes, através da rádio de Rafar. O cinema de Capivari, ele, o pessoal de Rafar, tem o direito de saber, que filme está passando, no cinema de Capivari, pela rádio de Rafar. Eles não são obrigados, a só ouvir a rádio de Capivari. Então, ele nos deu, essa possibilidade, de ter a nossa rádio. E determinou, que a Anatel, usasse uma outra frequência. E a Anatel, nos deu a frequência, de 107,9. E, graças a Deus, fizemos todo o projeto em cima dessa frequência, e conseguimos. Aquele 1%, se tornou 100%. Graças a Deus. Estamos aqui hoje, comemorando isso aí. Acho que já deu 3 minutos, não é, Chico? Então, hoje, é uma alegria, tremenda, estar aqui com vocês, para a gente lançar, essa rádio de Rafar, e fazer parte, da história de Rafar. Por muitos anos, eu registrei, a história de Rafar, em vídeo. Agora, vou fazer parte, da história. Muito obrigado a todos. Obrigada.